Música Vem com a troca do tubarão Música Vem com a troca do tubarão Vem com a troca do tubarão Música Segue o líder fogão Alô, torcida do fogão Segue o líder 5 pontos de vantagem Meu preguês, minha preguês Não adianta chorar O fogão macetou mais uma vez Olha ele aí Olha ele aí, bigode Ele é o Bira Rapaz do céu O fogão é... Cheguei aqui, tava no Lacerda Lá na Bandeirinhos aqui, ó Só no Bandeirinhos não, no Pitbull Pitbull Falaram que eu era Pitbull engessado semana passada No grande da minha dança Vocês vão dormir, rapaz Eu, hein O fogão Mais... Olha o fogão aí Mais do que nunca Líder 5 pontos de vantagem Palmeiras empatou com o Atlético Mineiro Naquele gramado ridículo Horroroso Alô, Everton Guimarães Pessoal, donos da bola de BHI De Minas Gerais, hein Cobrar esse gramado do Engenhão Que vem aqui no tapetinho Já era Do Mineirão Eu falei o quê? Engenhão Engenhão não, pô Do Mineirão, pô Aqui no tapetinho também não tem mais Engenhão É... É Newton Aqui se bateu Já era Aí vai pra lá O gramado parece um... sei lá o que que parece Aquilo A bola num... Pasta, né? Um pasta, a bola não rola, a bola quica Não adianta não Não vai pegar o fogão, não Bom Fogão Macetou Jogou com propriedade de quem quer ser líder, campeão Lidera a Sul-Americana Lidera a Sul-Americana Fogão tá imbatível O Fluminense Pegou o Luxemburgo O Corinthians Clebão Que não ganhava oito jogos Clebão Oito! O Luxemburgo só falava pica pro Shell, pica pro Shell Coletiva pica pro Shell E perdeu e pica pro Shell E empatou e pica pro Shell O negócio tava pro céu Parecia um foguete já, Clebão Lá daquele filme lá de Cabo Canaveral Que o nosso convidado conhece tudo lá dos Estados Unidos Já deve ter passeado pelo lado de lá também O Flamengo Mais uma escalação daquelas Mais substituições daquelas 79 jogos sem repetir a escalação E o Vasco da Gama, rapaz do céu Rapaz O Vasco da Gama Ô Vasco da Gama Ô Vasco da Gama Ô Vasco da Gama Quem sabe O futuro de Barbieri Mas vamos falar de coisa boa Do melhor do Brasil Do melhor do Rio de Janeiro Pra muita gente O futebol mais bonito do Brasil Ai, mas vocês falavam que era o Diniz É, a gente falava Não era não Meteu 5 no River Na Libertadores Mas não é mais Não faz gol a 4 jogos Vamos ver se vai fazer quinta-feira contra o Flamengo Bota a enquete na tela aí Vamos começar esse programa Essa bagaça aqui em segunda-feira Pô, isso aqui é brincadeira, pô Quem fez essa enquete aqui, ó Pô, você quer mais o quê? Quer que vira estrelinha no campo? Quer que faça uma tatuagem no braço? No Botafogo? Tá de brincadeira Eu não vou nem ler, Flamengo O senhor que lê e o senhor que responde Pô, tá de brincadeira O Botafogo provou que pode ser Não Não provou, não É líder, 5 pontos Líder na Sul-Americana Tem o Tiquinho que é destaque Melhor dupla de zaga do Brasil Júnior Santos jogando no mato Tem todo mundo Se o Botafogo não pode ser campeão Quem pode? O Mari K? Dizendo zap? É eu, hein Todo respeito ao Mari K, né? Flávio Amelos Já começaram me irritando já vocês aí em cima Ô Pedrinho, foi você, Pedrinho? Foi você não, né? Boa tarde, bigode Como é caro fazer uma pergunta dessa, rapaz? Boa tarde, pois é Respeita o fogão, rapaz? Eu acho que tem que haver uma mudança de olhares pro Botafogo Já passou da hora Eu acho que pode conquistar Se vai conquistar ou não Só o tempo vai dizer Mas pode conquistar sim Já provou e vem provando a cada jogo Ontem Ninguém falou isso Tiquinho Soares não jogou ontem E jogou o Eduardo de 9 E fez o que fez, né? E fez o que fez E fez o que fez Então sim, o Botafogo já provou que pode conquistar o título brasileiro sim Não só o brasileiro Sul-Americana também tá bem vivo Muito bem, bigode Líder A minha mãe ontem foi almoçar comigo Perguntou assim O que que aconteceu com o bigode do amêndola, hein? Falei Mãe, ninguém sabe até agora Agora já voltou ao normal Graças a Deus Estamos investigando Falaremos no Brasil Urgente Qualquer hora dela Já foi, já foi Já passou, deixa eu falar Rob Porto, boa tarde, meu amigo Tudo bem? Valeu, TV Tudo bem? Essa calça não fala português, não Qual o nome da cidade lá da ESP? ESP não é? ESP não é em Bristol 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 Você lá em Resende E o cara trouxe a calça de Bristol Ô Rob, isso aqui é brincadeira o cara fazer uma pergunta dessa, Rob Não, eu acho que é óbvio, né? Tudo bem amêndola Tudo bem, Rob Acabou descolando aqui ainda Mas é óbvio que o Botafogo já provou que pode conquistar o campeonato brasileiro Mas eu concordo com a amêndola Oito rodadas Faltam 30 E a torcida do Botafogo é ressabiada Porque você vai e você se lembra de 2007 Que o Botafogo começou o campeonato brasileiro E é exatamente aí a melhor marca de campanha do Botafogo de início do campeonato brasileiro É 2007 Quando o Botafogo só vai perder pro Santos, né? Na décima primeira rodada E vai embalando uma questão, uma série de vitórias E só dois empates Empate com o Palmeiras, empate com o Flamengo Só que depois tem a derrocada E o ano de 2007 é um ano muito ruim de lembrança pro torcedor do Botafogo Mas eu acho que é isso Mas o que aconteceu naquele ano? Eu lembro que tinha Dodô, Jorge Henrique, era um time bom Nossa, era um time massa Primeiro que o Botafogo perde o campeonato carioca pro Flamengo Estava buscando o Bi naquele lance do Dodô Do impedimento que ele é expulso Depois tem a Copa do Brasil, Figueirense Hum, Ana Paula É, Ana Paula E depois você tem o campeonato brasileiro Quando é a melhor campanha do Botafogo Que o Botafogo bate agora nesse campeonato De sequência de vitórias consecutivas Que o Botafogo conquista 20 pontos em sete rodadas Apesar da imprensa estar dizendo que foram 17 Porque teve um jogo antecipado contra o Vasco E o Botafogo ganha de 4 a 0 no meio dessa sequência E, enfim, eu acho que aquele ano É o ano do Carrossel Alvinegro É o ano que o torcedor mais novo do Botafogo se lembra com mais carinho Dodô, Lúcio Flávio, Zé Roberto, Joilson, Leandro Guerreiro Teve um jogo corrível nesse ano, eu lembro Que o Botafogo ganhou o queixo e tomou uma virada lá Sim, sim, pois é Então a torcida quer esquecer aquilo, né? Então eu acho que é um Botafogo muito mais bem organizado É um Botafogo com muito mais opções Tanto que o Amelo tá falando Entrou com o Eduardo como centroavante ontem Ou seja, você tem essa rotação, essa substituição que o Luis Carlos faz Que o Botafogo hoje em dia mostra que tem time pra competir em várias competições ao mesmo tempo E manter um padrão de alto nível Tem um amigo nosso aqui da redação que é botafoguense Ele tá torcendo pro Botafogo perder pro Atlético Paranaense Pra focar só em duas competições É um pensamento ok? Você concorda desse pensamento? Não concordo Eu acho que qualquer grande equipe do futebol mundial hoje em dia Se prepara pra disputar várias competições simultâneas E o exemplo é exatamente isso que o Botafogo faz Que o próprio Flamengo faz, que o Palmeiras faz É de rodar o seu elenco em outras competições Um jogo contra o América Mineiro Por mais que a torcida quisesse em campo todos os principais titulares Eu acho que o Chiquinho tava suspenso, não ia jogar Mas você tem que poupar alguns jogadores Você tem que dar o descanso Porque quarta-feira você tem um jogo importantíssimo na Copa do Brasil Contra o Atlético Paranaense Ou seja, você pode estar se classificando pras quartas de final Na frente da sua torcida Já tem 20 mil entradas vendidas, enfim Vamos botar a tabela de classificação aqui Porque o cara fala mais de Botafogo, ó Fogão mais líder do que nunca Ó, e se perder semana que vem Segue líder Hoje é segue o líder Na verdade segue o vice-líder Porque aqui Sabe retrovisor, Clemão? Olhando o retrovisor Não vê mais não Robi, vê mais não, bigode O líder não é pra seguir não É pra seguir o vice-líder Porque o líder não pega Já abriu 5? Tem jogo de 5 pontos? Não tem Terceiro, São Paulo com 15 O Galo que empatou ontem com o Palmeiras Bom resultado, né? Com o Timarço do Palmeiras Rapaz, essa arbitragem O que que o Abel Ferreira tomou o celular do malandro? Que que é isso, Brasil? Aí, Flamengão Que vacilou no Maracanã 13 pontos Flamengo podia estar aí com 15 pontos, né? Brigando ali com São Paulo na terceira colocação Flusão Que ressuscitou o pica-puxel Do Corinthians Oito jogos sem vencer Flusão podia estar com 16 Coladinho no Palmeiras ali Vice-líder Já caiu pra oitavo E o gigante da colina Vasco da Gama Que nem o cara que é pessimista, né? Aquele amigo nosso baixinho lá Da redação que é vascaíno Que é pessimista Ele não esperava isso, né? Ninguém, né? Seis pontos, irmão Seis pontos E o improvável Que foi o Atlético lá E é isso aí O Vasco conseguiu vencer o Atlético lá Algo que o Palmeiras não conseguiu Pra tu ver Mas aí perde em casa pra Santos e Bahia Bom Ele, Flávio Amêndola Com o bigode 100% recuperado Conta pra gente Como é que foi a vitória Do Glorioso no final de semana Vamos ver A animação do Bira O mascote do Botafogo É totalmente compreensível Até o início da última rodada O Glorioso tinha excelentes números Atuando no estádio Newton Santos Com seu time principal Em sete jogos foram seis vitórias E um empate Só que pra manter esse bom desempenho O time ia ter que superar Um desfalque importantíssimo O atacante Tiquinho Soares Suspenso pelo terceiro cartão amarelo O camisa 9 ficou fora E Luiz Castro optou por utilizar Um bem a Eduardo Na vaga do atacante O Eduardo trabalhou comigo Foi meu jogador no Futebol Clube do Porto Conheço há muitos anos E sei as características dele É um jogador que Primeiro é um jogador que Estratégicamente Entende muito aquilo que se pede E ajusta-se muito fácil Àquilo que se lhe pede São características Que se adaptam muito bem ao número 9 Agora é igual ao Tiquinho? Não, não é igual ao Tiquinho Já sabemos que não é igual ao Tiquinho O Tiquinho é mais poderoso A guardar a bola A tocar Mas era o jogador Ideal para lançar no jogo Na posição 9 Com um ataque mais móvel Não demorou para o Botafogo Abrir o placar E a paciência foi a chave do gol A troca de passes durou 38 segundos Até chegar do lado direito Di Plácido cruzou na medida E Júnior Santos de cabeça não perdoou A segunda oportunidade do Botafogo no jogo Começou com o Lucas Perry Ele lançou o Luiz Henrique Que de peito Driblou o zagueiro E serviu o Júnior Santos Que finalizou para fora Ainda na primeira etapa Lucas Fernandes criou duas outras ocasiões Mas não conseguiu marcar Se nós quisermos rotular a equipa do Botafogo É uma equipa que lança estrategicamente o jogo Que tem que perceber quais são os pontos fortes do adversário Que não se importa de ir ao pormenor O que devemos fechar O que devemos aproveitar E que caminhos devemos percorrer em cada jogo No momento ofensivo e no momento defensivo Nas bolas paradas Defensivas e ofensivas É isso É fácil Não é tão complexo No segundo tempo Com apenas 23 segundos Eduardo acertou o travessão de Matheus Pessinato Ativo no jogo Lucas Fernandes apareceu mais uma vez Mas parou no goleiro Como dizia o ditado Água mole em pedra dura Tanto bate até que fura Eduardo deu essa linda assistência Para o Luiz Henrique Driblar o goleiro E ampliar para o fogão Lucas Perri pouco trabalhou no jogo No lance mais perigoso do América Mineiro Segurou em dois tempos o chute do Aloysio O gol com um minuto de jogo Acabou desmontando a estratégia que foi montada Mas acima de tudo Nós temos que admitir que o Botafogo mereceu vencer a partida Jogou mais que o América Com a vitória o Botafogo chegou a 21 pontos dos 24 possíveis E abriu 5 pontos de vantagem para o Palmeiras vice-líder Só que agora O glorioso deixa de lado o Brasileirão Porque na próxima quarta-feira Terá pela frente o Atlético Paranaense Aqui mesmo no estádio Newton Santos Pela Copa do Brasil Não tem jeito é guerra A gente tem que ganhar de todo jeito Tem que classificar Acho que eles merecem isso Mais que a gente E vamos com tudo Vamos focados Vamos descansar agora o máximo possível E esperar o que o professor vai definir para o próximo jogo Mas todo mundo focado Pegue o vice-líder Porque o líder não pega mais 5 pontos a frente O João está falando aqui no ponto Que você tinha que fazer o bigode igual o dele Fininho, bigodinho de cria Talvez, pode ser Ô bigode, seguinte É... Pegando até o gancho aqui No que você trouxe para a gente Durante o... A matéria que o VT Videotape Como de Milvô Me diria Milvô Só lembrando que o Tiquinho não jogou Jogou o Eduardo Na função do Tiquinho Isso é uma característica diferente E o Botafogo não perdeu qualidade Pelo contrário né O Botafogo teve muita facilidade ontem Acho que O início do jogo Já dava a... A entender que o Botafogo Seria muito intenso mais uma vez Que dominaria as principais ações do jogo Como foi É... Esse lance aí por exemplo Tava impedimento Então... É uma defesa que nem conta também pro PR O Botafogo sofreu muito pouco Muito pouco no jogo Soube acelerar o jogo quando houve necessidade O Luiz Henrique ontem fez mais um grande jogo Ele tá crescendo muito Pegando confiança É um garoto que tem muita qualidade O Junior Santos pelo outro lado também É muito nítido a melhora dele E um jogador que pouca gente fala E a gente aqui também até criticava No início principalmente Era o Di Plácido Lateral direito Sim... Mas já tem uns dois, três jogos Que é um outro jogador Jogador confiante Um jogador que tá muito bem No um contra um defensivo Ontem o Aloysio pegou duas Foi pra dentro dele Ele travou as duas Então é um time que... Eu acho que... É fácil travar o Aloysio né Pô, grande Ele forte pra caramba E o Di Plácido magrinho, baixinho Então eu acho que o Luiz Castro Ele vem encontrando até mesmo Novas alternativas dentro do próprio elenco Como o Eduardo como centroavante Ninguém esperava Todo mundo dava nas prévias Que era o Janderson O garoto que ia começar E o Luiz Castro diz na coletiva Que tá preparando o Janderson Pra ser o substituto do Tiquinho Só que ele ainda não está pronto E aí ele tem a sacada de usar o Eduardo Que teve... Conseguiu flutuar muito bem No espaço que teve Entre as linhas do América Principalmente a linha de defesa E do meio campo É... O Lucas Fernandes também Ontem fez um bom jogo Participou bastante do jogo Então foi uma vitória contundente Do Botafogo Uma vitória tranquila do Botafogo E que dá muita moral Pra quarta-feira Que aí... O bicho vai pegar Robinho... É... A gente tava falando aqui Fora do ar Impressionante como o time do Botafogo Tá bem fisicamente E como esse gramado é rápido Você acha que... Porque a impressão que a gente tem Que toda bola disputada O Botafogo sai na frente Você acha que é o gramado Ou que o time tá bem fisicamente mesmo? Eu acho que é uma combinação dos dois, né? Eu acho que nitidamente Em alguns jogos você percebe Que os jogadores das equipes adversárias Não estão preparados Escorregam Às vezes perdem um pouquinho do tempo Da bola, né? E é um... Obviamente é uma vantagem Você tá jogando Você tá treinando O campo anexo do Botafogo No Newton Santos Agora tá sendo preparado Pra ser exatamente igual Ao campo principal Lógico que no Lonier Não é essa grama sintética É a grama normal Mas o time tá se sentindo em casa Jogando assim, né? E eu acho... E o Amêndola teve lá No último programa que a gente teve aqui junto Ele falou, teve do lado A diferença dessa grama sintética Pra uma grama natural é muito pequena E é um tapete, né? É um tapete É um verdadeiro tapete Isso facilita um time Que tá bem entrosado, né? Que toca a bola bem Enfim, eu acho que É essa combinação Que você tá falando É o tapetinho Pedrinho Bota aquela assim Tananã Que eu quero falar com a CBF De novo, por gentileza, Pedrinho Ô, CBF JJ, vem aqui, JJ CBF Pega o telefone aqui Pode continuar vindo, JJ Eu já volto Ô, CBF Liga pro John Call John Texter, please Pergunta que grama é essa, pô? Maracanã O que eu falei CBF? Maracanã Maracanã Voltou Reverse Ô, Maracanã Ô, Maracanã Liga pro John Call John Texter Pergunta que grama bota é essa no Maracanã Ai, eu vou botar sementes em geração do inverno Choveu? Foi de ralo Ai, eu vou botar sementes na primavera Porque mudou Para o Maracanã mais um mês e meio Foi de ralo Ai, John Ai, John Vai lá e bota essa grama picles Grama no... Rápido, bota fogo Bota essa grama no Malhé Bota no Mineirão Todo mundo liga pro John Alô, everybody Ô, Robbo, você que morou lá em Bristol Everybody calling John, please Calling John right now, please Vai saber que grama é essa, pô? É, mas no caso do Maracanã tem uma dificuldade por conta da concessão, né? Que o Flamengo entende que pra fazer isso vai ter que investir um valor muito alto E não sabe se vai ser o dono em termos, né? Pô, mas não é rico o bilionário? Vai jogar em gramado ruim? Ô, Londinho liga pro John Ô, ô, ô Ô, Luiz Mello, ô, Josh Wander Liga pro John Ô, Mário Vittencourt Mário e o Londinho, né? No Maraca Liga pro John E pergunta que raio de grama é? O cara vai botar grama no campo do lado de fora, Flávia Mendoza Sim No campo de aquecimento E o Flamengo e o Fluminense não podem botar no Maracanã, não, Flávia Mendoza Eu corri O Botafogo vai botar no campo de rachão Do lado de fora Como é o nome lá? Campo Anexo Campo Anexo Ah, Lone é OCT, verdade É Lone é OCT Daqui a pouco vai botar lá também Que John vai fazer o pixel lá Vai chegar lá de helicóptero lá, grama Bota aí aí pra gente os números Do tamanho da potência do Botafogo Jogando no tapetim já era Ó Caiu no tapetim Já era Ah, garoto Oito jogos invicto no Newton Santos Sete vitórias Irmão Olha esse aproveitamento do fogão no tapetim Noventa e um porcento Noventa e dois, né? Noventa e dois, né? Noventa e um ponto sete ou noventa e dois? Dezesseis gols pró Um gol sofrido Que os anti-Botafogo devem estar falando É por causa do grama é do Ué, mas pode, tá na regra A culpa é dele Não, porque Por quê? Porque John é rico O John é rico Ele botou lá e botou no campo do lado de fora E se fala muito ele vai botar no Loneira Vai botar na Avenida Brasil Vai botar na Linha Amarela Vai botar em tudo Botafogo dois, São Paulo um Botafogo macetou o César 4 a 0 Botafogo ganhou do Ipiranga 2 a 0 E empatou com o LDU Ganhou do Atlético Mineiro Ganhou do Corinthians jogando uma bola redonda Ganhou do Fluminense E ganhou do América Mineiro Só tomou gol na estreia né Contra São Paulo Depois não mais Rapaz, olha quantos jogos você levantou Mas esses são os jogos do Newton Santos né Porque tiveram jogos fora também que o Botafogo tomou gol Atlético Paranaense, Goiás Ó, não sou eu, é o João Só pra você saber Ele acabou de falar que você viu que eu ri Ele falou assim Pergunta com todo respeito ao Rob Se ele está castrado nesse momento João Cara, eu posso dizer e eu defendo Lógico né Participando de várias lives do Botafogo Como torcedor A gente sempre fez uma defesa muito grande Desse trabalho do Botafogo e do Luiz Castro E a gente sempre levou muita porrada Porque a torcida do Botafogo obviamente Estava querendo resultados imediatos Desde o início do Campeonato Brasileiro passado Que o Botafogo talvez tenha ido até mais longe Do que se esperava brigando pela vaga na Libertadores Na última rodada contra o Atlético Paranaense Foi péssimo no Campeonato Carioca E aí começou aquela coisa toda Mas eu acho que é aquela questão da paciência Da SAF, da questão do Vasco Que a gente toca naquele assunto Não é resultado imediato É um projeto a longo prazo Que você tem uma estrutura por trás Que estava falida do Botafogo Que é campo de treinamento Centro de treinamento Estrutura de dentro do próprio estádio De recuperação de atleta Da própria equipe técnica do Botafogo De profissionais, de scout A Mendola sabe disso Todo mundo sabe disso Que você numa equipe grande Que almeja coisas, conquistas maiores Você não pode ter aquele passado antigo E que é bonito, lúdico Mas que não dá resultado mais, entendeu? Então acho que é muito isso Então eu sempre fui um defensor do Luiz Castro Estava chateado com ele, óbvio No Campeonato Carioca Porque você ganha a Taça Rio É um torneio Consolação É um quinto lugar, na verdade, né? Enfim Mas não há como você discutir esses números, né? Falando em castrados Perguntaram para o Castro Muito boa Na entrevista coletiva Prestem atenção O abençoado lá perguntou pro Castro Se ele estava castrado Vamos ouvir A torcida sempre Tive palavras elogiosas para com ela E sempre entendi aquilo que é Os seus sentimentos e as suas emoções E é natural que uma equipa a ganhar Provoque boas sensações E provoque sentimentos e palavras Que, neste caso, estão coladas a dois São interpretadas de duas formas Deixando nos Castro em pontos Vamos seguir O Portuga está ficando sagaz, hein, Clebom? Clebom, você está castrado, Clebom? Pô, cara, eu sou doido Ninguém castra ele E é uma coisa tão evidente, né? O sorriso do Luiz Castro Nas coletivas, né? Do Botafogo, né? É uma coisa que você não viu anteriormente O Amêndoa cansa de estar nelas Ele sempre foi um cara muito mais sisudo, né? Com raros sorrisos Praticamente o tempo todo agora É, eu vou até botar o Abel Ferreira nesse balaio Apesar da M que ele fez ontem Mas ele e o Abel tem um discurso de formar não só o jogador O homem, o cidadão, né? Que eu acho do cacete Eu até separei um vídeo dele um dia pra postar Acabei perdendo lá no rolo da câmera Ele falando exatamente isso É, né? Da formação, do cidadão, do atleta Eu acho isso muito legal da parte deles E outro negócio que ele fez legal também Que é um baita de um recado de inclusão Foi com o Rodrigo Multimídia Um camarada nosso Que faz em Libra, né? Faz toda a transmissão de tudo Inclusive a festa do Carioca Eu tava com a Glenda apresentando Verdade E ele tava lá em Libra O Castro botou ele sentado lá do lado Pela segunda vez já Segunda vez, né? Pela segunda vez, né? Achei aquilo maravilhoso Um beijo pro Rodrigão É... Isso é muito legal Porque o cara vem de fora É uma cultura diferente Não tô fazendo juízo de valor Melhor ou pior Mas é diferente A gente não tinha visto até então E que fique de exemplo Agora o que o Abel Ferreira fez ontem É absurdo, né? Um absurdo Que ele tem de bom Que ele tem de bom Ele tem de mal educado Pois é, cara Aí o Zinho esteve lá no Mundo GV Aliás Bombou lá, bem legal Beijo pro Zinho Falou que pra ele Tinha que ser igual a Ferreira Acabou o ponto Foi um dos pontos que eu questionei Eu falei, Zinho Eu acho o Abel multicampeão Mas essas atitudes Esse negócio dele chutar a garrafa Xengar juiz Depois é um pouquinho contra E os brasileiros também fazem Boa sorte pra CBF A pessoa não pode atirar o treinador Lá da Sub-20, né, gente? Pra o cara... Quero entrar numa discussão daqui a pouquinho Que agora eu vou dar um recado Da Tia Bethânia Bota a Tia Bethânia aqui na tela Mas eu quero uma discussão daqui a pouco Porque o Ayrton Lucas do Mengão Foi convocado A gente vai mostrar E o Botafoguense ali em cima Falou Por que que o Marçal não foi? É uma bela de uma discussão O Ayrton Lucas merece muito Tá jogando melhor jogador do Flamengo Mas o Marçal tá aqui Então a gente vai sair no tapa daqui a pouco Pra entender isso aqui Tiago Carvalho Conta pra gente O vacilo, né? Que o Flamengo deu Final de semana dentro do Maracanã Com direito a mosaico A noite foi marcada por homenagens a Vinícius Júnior Além do mosaico, os jogadores do Flamengo Levaram na camisa o nome do jogador E um símbolo antirracista Nas redes sociais, o atacante do Real Madrid Agradeceu pelo apoio Já dentro das quatro linhas Os rubro-negros não corresponderam Às expectativas dos mais de 60 mil torcedores Logo aos cinco minutos Bruno Rodrigues serviu Marlon de calcanhar Pra assinar um golaço É do Cruzeiro É do Cruzeiro É do Cruzeiro É do Cruzeiro Uma pancada absolutamente indefensável A resposta poderia ter vindo de pênalti Pedro foi derrubado na área por Igor Formiga Após consultar o VAR Luiz Flávio de Oliveira marcou a falta E Gabriel Barbosa pediu pra bater Em 48 cobranças Essa foi a sexta desperdiçada Pelo atacante com a camisa do Flamengo Que inclusive não estava bem na partida O empate começou nos pés de Wesley Passou por Gabi E encontrou o Ayrton Lucas Vai você Wesley Entrou na área Cruzou É agora, é agora, é agora Eiii Que lindo Que lindo, que lindo Daí pra frente foram os mineiros Que tomaram conta do Maracanã Principalmente na etapa final O Alisson passou por cima Henrique Dourado pelo lado E quando a pontaria melhorou Coube a Matheus Cunha segurar o resultado O melhor lance do Flá aconteceu já nos últimos minutos Gabi desperdiçou Fim de jogo Um a um Com o resultado As equipes seguem empatadas também na tabela Com 13 pontos cada E perderam a chance de entrar no G4 Mas apesar do placar igual O gosto amargo ficou pros rubro-negros Que saíram vaiados de campo A gente não fez três partidas muito boas agora, né? Mas vamos trabalhar pra procurar evoluir Pra poder melhorar Pra chegar no Fláculo quinta-feira da melhor forma possível A preocupação da torcida é sempre quando o time não ganha A preocupação da torcida é sempre quando o time não ganha Resulta uma obrigação O jogador também pensa o mesmo E muitas vezes joga no ritmo do torcedor E isso às vezes complica o jogo Sei que vem uma semana de clássico Fluminense, depois Vasco, depois Racing Eu vejo como uma oportunidade Espero que a impaciência da torcida se transforme em apoio A impaciência da torcida se transforma em aliento Agora as equipes viram a chave pra Copa do Brasil E precisam vencer no meio da semana pra avançar na competição Espero que a torcida saiba que quinta-feira jogamos uma grande final pra nós Espero que ela esteja empurrando o time com muito sentimento Pois o time vai jogar com muito sentimento Porque o time vai jogar com muito sentimento Olha, eu vou falar Todo mundo pedindo muito obrigado pro Matheus Cunha, tá? Porque as duas defesas que ele fez ali garantiram o Flamengo no jogo Principalmente a rasteira no contrapé Matheus que foi bem pra caramba no jogo E eu vi uma meia dúzia falando Ai, essa bola era defensável 115 quilômetros E aí, Ligod? Eu vou começar a minha análise dando uma cornetada Não tem como falar que isso aí foi falha do goleiro Com todo respeito Dava pra pegar É, uma bola nessa velocidade, com essa força Talvez se a mão tivesse até encostada na bola, a mão fosse sentada junto Exatamente Ia levar tudo, então assim Mas Flávio, jogo ruim do Flamengo Mais um, mais um jogo ruim No primeiro tempo eu até achei que o Flamengo teve algum controle em alguns momentos Mas o segundo tempo foi uma coisa terrível, mais uma vez A questão física, ela tá muito evidente Há um problema muito grande físico nesse Flamengo, que não vem de hoje Só que algo que me preocupa é que a gente já tá no meio do ano E não tem um conserto pra essa situação A gente tá falando aqui do problema físico desde o início do ano E aí, tem o Vitor Pereira, que é uma comissão Agora o São Paulo é outra comissão Aí tem o planejamento da diretoria, que dá dois meses de férias pros jogadores E quem paga o pato é o torcedor Um monte de competição pra jogar, né? Nem tinha, né? Nem tinha, tava tranquilo no ano Era pouca coisa, né? Só tinha o tal do Mundial de Clubes Só o Mundial de Clubes Pô, assim, eu acho que o Flamengo tá hoje pagando por escolhas erradas da direção Começando pela demissão do Dorival Eu acho que nunca é demais a gente falar isso E assim, sendo muito honesto, vendo esse time em campo Por mais que o Fluminense não viva um bom momento O Flamengo não chega bem pra esse clássico não Tudo bem que é clássico, é outra energia, é outra atmosfera Tudo muda, mas se o Flamengo quiser ganhar o jogo, quiser se classificar Vai precisar ser muito mais organizado do que tem sido Mas o Fluminense não faz gol há quatro jogos, pô É, mas aí o Flamengo ganhou do Corinthians, jogando mal Empata com o Cruzeiro, jogando mal Primeiro foi 1 a 0, primeiro jogo Não, o Flamengo, o Fluminense foi 0 a 0 Ah, é 0 a 0, se ninguém fizer gol, 0 a 0 de novo É, pênalti E depois tem o Vasco no Brasileiro Segunda-feira O que que tá acontecendo com esses meninos de ouro do Flamengo? Tô falando porque assim, eu boto o Pedro na primeira prateleira do futebol mundial O Gabi já tá numa fase meio difícil, consegue fazer seus gols de pênalti, mas tem perdido muito gol e tal Beleza, agora o Pedro, que eu coloco o Pedro na primeira prateleira, cara, do futebol assim Primeira, segunda do futebol mundial O que que tá acontecendo, Rob? Eu acho que é muito essa questão que o Amêndola falou, né? Não dá pra você dizer, ah, ele tá apenas tecnicamente mal E assim como você vai falar, durante o Carioca, a gente viu todos os Mateus, né? Mateus, Mateuzinho, Mateusão do Flamengo, que entravam e davam essa dinâmica diferente, né? Ou seja, você tinha jogadores da base que podiam entrar e também fazer essa mescla Enquanto o Flamengo tava disputando várias competições Acho que tem muito disso Talvez de um erro de preparação, o erro de dar muito tempo de férias pros jogadores E demorarem a pegar aquele ritmo que você esperava Uma expectativa muito grande da torcida do Flamengo De um rendimento e de conquista hoje De pelo menos o Flamengo ter conquistado pelo menos um título no ano Acho que é muito óbvio isso, né? E é isso, é uma conjunção de erros, né? Tipo, o perfect storm, né? A coisa de todas elas acabando se juntando e não funcionando Mas pro brasileiro, tem muita coisa pela frente Mas teve muita vaia, hein? Teve muita vaia, mas aí você se classifica na Copa do Brasil Vencendo o Fluminense, que é bicampeão carioca Que venceu o Flamengo na final, muda completamente Vira a chave Vira a chave, eu acho que... É, mas tem outro lado também, né? Não, é justamente É o risco, né? Você tem o risco, não tem jeito Mas essa que é a beleza do campeão, né? De você ter vários campeonatos assim Eu acho que pode ser o jogo da virada Da mesma forma que pode ser o jogo pra afundar de vez Deixa a gente fazer uma pergunta, do fundo do coração Fiz que a gente tá ali no Gabiru comendo aquele pão com mortadela Se o Flamengo é eliminado pelo Fluminense na quinta-feira O Vasco com seis pontos na zona de rebaixamento, mal O Flamengo perde pro Vasco final de semana Eliminação na quinta, perdeu pro Vasco final de semana Tu acha que o São Paulo ali continua firme? Eu não sei nem se ele tá firme nesse momento É um bom ponto Mas sem dúvida a corneta vai crescer, a pressão vai subir Não acho que ele vai ser demitido, não acho Mas que a pressão aumenta, aumenta muito Cara, mas que loucura, né? Cara, é igual assim, tá tudo em paz na tua casa, tá tudo em paz Mas você tá buscando um cenário de cataclismo, né? É caótico, né? É impossível? Não, não é impossível Pô! Essa pergunta é impossível? É impossível o Fluminense eliminar o Flamengo quinta-feira? Não, não, não é impossível É impossível, o Vasco tava mal das pernas O Flamengo do JJ ia tomar de 4 do Vasco Foi 4x4, não esquece do senhor Tava lá no Fox Sports, no João Guilherme Tava no Maracanã esse jogo No Expediente Fox Cara, é clássico e é o jogo pra levantar Imagina esse vestiário do Vasco O que eu tô dizendo é, é céu e inferno Sim Agora, eu falo isso todo dia aqui, né? Parece que o cara tá vendo replay no YouTube 79 escalações diferentes É, não, mas aí eu acho que você tem até nesse sentido O problema dos problemas físicos, né? Dos jogadores Ontem o Léo Pereira começou No primeiro tempo, é... Não, e treinadores diferentes também, né? Quer dizer, a mentalidade diferente Metodologia completamente diferente Como é que você quer, você Imagina se você, você é dono da empresa Você chegou, virou o ano bem pra caramba Lucrando Vira o ano, você manda todo mundo embora E contrata só gente nova Até essas pessoas se ambientarem Aí chega três meses, dois meses Demite todo mundo Contrata outra galera nova Outra rapaziada nova Não dá Deixa eu contar uma coisa pra vocês Que eu acabei de descobrir aqui Hã Sabe quantas rodadas faltam pra acabar o campeonato turco, Clebão? Ai meu Deus Três rodadas, eu não tô falando nada Não vai me chamar Aí você é viúva do J&J Três rodadas pra acabar o campeonato turco Eu tô fazendo as contas aqui Vamos botar que tem jogo só final de semana Eu não falei nada, Pedrinho Não começa a botar a palavra na minha boca não Será, meu irmão? Eu tenho uma história engraçada pra falar da Turquia Eu fui fazer um campeonato mundial de basquete da Turquia Em 2010 Aí eu tentei aprender algumas frases em turco, né? Pra falar com turistas E aí eu falava Olha, eu não falo turco, eu só falo inglês Você fala inglês Aí eu começava a falar isso Aí eles começavam a falar em turco rápido comigo Eu falei Nunca mais eu falo isso, né? Eu falei Eu falava que eu não falo inglês, eu não falo turco Eu falo inglês Aí eles começavam Eu falei Cara, eu nunca mais Eu nunca mais falo Meu pai uma vez lá na Bélgica Anotou como é que falava em inglês Que ele não falava em inglês É... Eu quero uma caixa Preciso de uma caixa de papelão E foi no mercado Que ele comprava um monte de morros Copinho de cerveja Comprava nas feirinhas lá Um dólar, um euro Trazia pra sua almoçada Pra ficar em casa, bombeiro Aí anotou lá no papelzinho Eu preciso de uma caixa Aí ele chegou lá na fila do supermercado E eu... Na Bélgica Falou antes Falou pra mulher Eu preciso de uma caixa Mostrou, né? Aí a mulher ali falou Tudo bem, mas se eu preciso de uma caixa grande ou pequena Aí ele Bye E foi embora E saiu Foi embora do mercado Cara Ó, Flamengo acabou de divulgar uma nota oficial falando que o Marinho, atacante, acabou de ser multado Treinará separado e o que mais, Bigode? E vai ficar treinando separado por tempo indeterminado Vai treinar separado por tempo indeterminado Vai treinar separado por tempo indeterminado E acabou de ser multado por algum ato de indisciplina A gente já está verificando Assim que a gente souber A gente fala pra vocês aqui nos stories da nossa rede social Melhores momentos na tela Flávio Amendo Até que Filo Chabu saiu da coletiva sem falar sua pica-puxa, pica-puxel Coritas foi lá ganho de 2 a 0 Eu vi bons momentos do Fluminense, mas no final perdeu É, eu acho que o primeiro tempo do Fluminense foi muito bom, né? É engraçado que a gente falou isso aqui também Eu falei isso do Flamengo E repito isso em relação ao Fluminense Acho que até o Fluminense fez um primeiro tempo melhor do que o Flamengo fez, por exemplo Mas no segundo tempo o time caiu muito Caiu muito, não sei se tem a questão física E é bom a gente frisar porque esse Fluminense está sofrendo muito com as ausências, né? Acho que a boa notícia do jogo de ontem foi o bom jogo do Martinelli Que voltou, nem parecia que estava lesionado Foi muito bem criando, desarmando, dando opção É um garoto que quando se lesionou estava muito bem E voltou também muito bem Se lesionou no Carioca, né? No Carioca, foi no primeiro jogo Então é uma ótima notícia para o Diniz Tendo em vista a lesão do Alexander Que também vai ficar fora por mais um período Só que está fazendo falta O Keno, por exemplo, é um jogador que faz falta nesse time O Lima faz várias funções Mas o Keno é o cara do um contra um É o cara do desequilíbrio É o cara de gerar a oportunidade de abrir o espaço Então eu acho que o time está sentindo um pouco as ausências E também sentindo o ritmo da temporada A gente está aí num mês que o Fluminense está jogando Praticamente quarta-domingo, quarta-domingo Então é difícil de você aguentar Tendo um elenco um pouco mais curto A gente tem uma batalha duríssima também na altitude, né? Ainda teve isso, é Por mais que tenha sido o time mexido e tudo mais Mas achei que no segundo tempo O Fluminense baixou um pouco de mais as linhas Não conseguiu sair em velocidade E isso influenciou Um forte abraço para o doutor Vicente Neto Está vendo a gente aí Num grupo que eu tenho aqui de amigos da bola Ele está aqui assistindo Falou, o GV acabou de falar que o Norinho está sendo multado O Fluminense acabou de dar essa nota oficial Ô Rob, nessa corrida aí Pelo treinador de seleção brasileira A gente... A sensação que dá para a gente Com todo o respeito à instituição CBF É que ninguém faz a menor ideia E aí a gente viu uma corrente muito grande Para o Diniz e etc Mas assim, é um time que não marca quatro jogos Para mim, eu acho que está na conta essa oscilação Queria saber na tua opinião Se isso muda alguma coisa nessa corrida aí Pela cadeira de treinador da seleção brasileira Eu acho que não Acho que não dá para você Colocar um espaço muito curto de análise Como sendo um definidor Para você ter essa opção Eu continuo achando o futebol do Fluminense O futebol mais vistoso do ano Assim, em geral Desde o Campeonato Carioca Da maneira que está jogando Da fórmula que o Diniz encontrou Ele conseguiu encontrar dentro do Fluminense De fazer isso, né Eu acho que é evidente E essa oscilação acontece Vai acontecer normalmente Eu continuo sendo muito fã Do futebol do Diniz Desde 2018, Flávio O Fluminense não fica Cinco jogos sem marcar E aí já levando para o jogo de quinta-feira Sim Quatro jogos, perdão Levando já para quinta-feira Quem que você acha que chega melhor? E assim, não estou falando de bola não Estou falando da parte emocional Da parte anímica, né Coisa de estar motivado para chegar Para um mata-mata de Copa do Brasil Cara, é engraçado se a gente olhar os números O Flamengo Que defesa do Fabio nessa também É bizarro E ele resolveu pegar tudo ontem É impressionante Ontem não, todo dia É, quase sempre, né E é engraçado Ele estava gripado Passou por um período de gripe Mas essa sua pergunta é interessante Porque, por exemplo Eu vou ser muito sincero Eu vejo os dois times Chegando não num momento tão bom Como a gente já viu Flamengo e Fluminense nesse ano Mas O Flamengo tem a sua maior invencibilidade na temporada Seis jogos sem perder Mas nem parece Que loucura Mas nem parece E o Fluminense chega muito mal com essa sequência Mas eu acho que vai ser um jogo Que vai ser decidido no detalhe assim Literalmente Eu acho que quem bobear lá atrás E é jogo de volta já, né Você não tem mais como segurar tanto É Vai ter que sair E a expectativa é muito grande, inclusive Para a volta do Arrascaeta A sensação que me passa É que o Fluminense O Fernando Diniz O Fluminense, né Aprendeu a jogar contra o Flamengo E a neutralizar o Flamengo Só que o Flamengo Que vem jogando muita bola Esse Flamengo Que nem um treinador Sabe a escalação Eu acho que é uma dor de cabeça Até para o Diniz Estamos falando de treinador aqui Me lembrei Quase que passa batido Só que foi um presente Que eu ganhei Fecha aqui para mim, JJ Lá Sábado eu fui convidado Pelo professor Marcelo Xavier Coordenador da CBF Academy Estava rolando agora Está rolando, né Terminou agora A turma da licença A De treinadores Tem a C, a B, a A E depois é a PRO Que é lá para fora Então são convidados e etc Então fui convidado Para dar uma aula lá para eles Treinadores Treinadores versus imprensa E com esse tema Até duas horas e meia Lá Sabadão à tarde Estive lá Ganhei essa camisa Muito obrigado aqui Que marra Instrutor da CBF Academy Eu estou um mojo Professor Marcelo Xavier Que vem fazendo um trabalho Brilhante à frente Da CBF Academy Junto com o Timasso Lá da CBF Parabéns Obrigado pelo convite Estou sempre à disposição MM De Vasco Melhores momentos, né Do jogo do Vasco É... Rob Pô Rob Nossa, o Vascão, né Segurou até os 35 Aí o Leão foi lá e Uau Cara, é difícil demais Jogar contra o Fortaleza Com esse estádio Completamente tomado O Vasco não jogou mal Conseguiu segurar bem Teve grandes oportunidades De fazer É... As coisas não funcionam, né Não estão encaixando Faltando pouco tempo Olha só É... Difícil, né Entender o que realmente Está acontecendo Parece que às vezes Tudo vai se montando Para que não dê certo, né O que o Léo Jardim Está pegando de bola, Bigode? É... Se não fosse ele Poderia sair uma derrota mais... Sim, exatamente Feia E ele está cada vez mais confiante, né Ele vai no contraponto É o contraponto desse time do Vasco Olha isso Enquanto o time não vai muito bem Ele está crescendo muito Nesse período ruim Que o Vasco vem passando Eu estou com o Rob Eu acho que o Vasco Fez um bom primeiro tempo Um primeiro tempo Bastante equilibrado Conseguiu encontrar os espaços Nos contra-ataques Conseguiu sair em velocidade E até mesmo Quando tinha a bola no pé Conseguiu ter calma O segundo tempo Aí... Azedou, né Azedou, né Azedou porque Eu acho que Tem uma máxima no futebol Que muita gente diz O medo de perder Tira a vontade de ganhar, né Eu acho que no segundo tempo Foi isso que aconteceu O Vasco foi muito mais preocupado Em não sofrer o gol Do que tentar Escapar como conseguiu no primeiro tempo Tenho certeza que os jogadores tentaram Mas acho que as mexidas Influenciaram diretamente nisso também E o Vasco perdeu mais uma A situação está ficando complicada Pelo que eu sei Não tem risco do Barbieri cair nesse momento Mas a gente não sabe Porque a sequência do Vasco Ela é muito difícil, né Não dá pra cabecear no meio De três zagueiros sozinho Não dá Não dá Não, e esse gol aí Robin, não sei se você já jogou Rachão na sua vida Pelada De véspera Cara O segundo gol O Fortaleza fez o que quis Sim Toque, calcanhar, ultrapassagem No fundo Gol de manual Gol de videogame Como diria a vilane O cara cruza e testa Uma amorosidade É Não dá Não dá pra você aceitar Uma bobeira dessa Um jogo importantíssimo Porque não seria ruim sair de lá com empate Não, muita gente vai perder ponto lá Com certeza Pode falar Não, só queria que você escutasse O Barbieri não estava na beira do campo Estava suspenso E aí o Maldonado, né O auxiliar O grande Maldonado Falou Vamos escutar pra ele te debater, Flávio? Porque tem semelhanças com o que fala o Barbieri Vamos ver A gente trabalha muito na semana Pra poder Entrar pra competir em cada jogo No nosso máximo nível, né A gente não tem o que reclamar dos jogadores Cada um está indo no seu limite Logicamente é uma posição que a gente não gostaria Mas a gente sabe que tem Tido uma evolução do time Mas mesmo assim ainda falta alguma coisa Pra gente poder sair com o resultado E isso que a gente está buscando Mas a gente acredita que está no caminho certo Logicamente a gente queria um resultado diferente Que hoje poderia ter sido diferente Felizmente, como eu falei Acabamos entregando o jogo Nesses dois lances finais que faltam Flávio Flávio Essa frase me pega Caminho certo é duro, né? Estamos no caminho certo É Eu acho que você Esse gol aí vai reprisar de novo Esse gol do Galhardo Primeiro gol Aí Ele diz que está no caminho certo Eu acho que Eu tenho certeza que durante a semana Os caras trabalham muito Estão tentando reproduzir o que o Barbieri passa Mas você vê O Galhardo Ele cabeceia em cima do Lucas Piton Isso O Léo está na frente E o Miranda que é o outro zagueiro Está quase no bico da grande área Há um... Uma desorganização muito grande do Vasco defensiva Que não era pra ter Você está na reta final do jogo Pelo contrário Ali é que é o momento pra você ter mais concentração Porque olha isso Olha Ele cabeceia atrás do Piton O tal Figueiredo Galarza O Galhardo não tem 2m de altura O Galhardo Thiago tem 1,80m Então existem muitos erros no Vasco Que vão muito além da questão coletiva também São muitos erros individuais Só que Coletivamente Aquele time que a gente viu no Carioca Que estava Parecia que estava criando uma casca Hoje a gente vê esse time totalmente Que desmoronou A gente não vê aquela solidez defensiva Principalmente que o Vasco tinha Hoje já não tem mais É meio que o caminho oposto O Fortaleza faz grandes jogos e não ganha E o Vasco E aí O Voivoda fica ali na dele O Vasco é o contrário Faz jogos ruins E na coletiva parece que estão vendo outro jogo Porque assim Desculpa Eu adoro o Barbieri Adoro o Maldonado Mas Você está com 6 pontos no Campeonato Brasileiro Na zona de rebaixamento O caminho certo Cara Pode até A tiazinha A tiazinha lá Olha lá tiazinha Só na envolvência Bota os finalistas de convocados aí Quero falar de convocados Quero saber o que o Rob acha Olha lá tiazinha Envolve tiazinha Isso é boa Olha lá Só na macetada Bota a lista de convocados aí pessoal Daí ó Goleiros Alisson Ederson E o Everton A prateleira de cima no futebol brasileiro Iban E Zéder Militão Marquinhos Nino Danilo Vanderson do Monaco Alex Teles do Sevilha E Ayrton Lucas O beijinho do Flamengo André Bruno Guimarães Casimiro E Joelinton Novidade Do Newcastle Que tem uma força absurda E aí no ataque Lucas Paquetá Malcom Ai Pedro Rafael Veiga Richarlison Rodrigo Rony E Vini Júnior Duas perguntas Duas perguntas O que? Ayrton Lucas Ayrton Lucas Ayrton Lucas ou Marçal Pedro ou Tiquinho Pergunta pros senhores Ayrton Lucas Eu acho que Não, eu vou com Ayrton Lucas também Eu acho que o Ayrton Lucas Já desde o Campeonato Carioca Tem jogado muito bem Tem sido um dos grandes pontos de referência Mas o Pedro tá jogando mais bola que o Tiquinho? Não, acho que o Pedro tá jogando mais bola do que o Tiquinho Mas eu entendo você dar uma oportunidade a mais pro Pedro E mais dois amistosos Não, também Nada quer dizer que ele lá na frente ele vem e coloca o Tiquinho A seleção brasileira faz dois amistosos, né? Contra Guiné dia 17 de junho Tá? E o outro eu vou dizer quando o TP subir Pronto E aí em Barcelona 17 de junho em Barcelona E Senegal dia 20 de junho em Lisboa Quatro atletas do futebol carioca foram convocados Aí vocês já sabem É... Bom É porque eu acho o seguinte Talvez nessa hora de experimentar O Pedro vai estar nesse ciclo O Pedro... Não sei por causa da idade, né? Porque de repente tem pra dar uma moral pro Tiquinho, cara, não? Mas eu acho que é... O Vano é do Rob também Eu acho que ele tem razão É o Pedro foi pra Copa do Mundo querendo ou não, né? Isso E aí eu acho que você tem que dar uma sequência maior pra ele E o Tiquinho Baita jogador A gente fala aqui o tempo inteiro dele Mas acho que o Pedro tá na frente ainda, né? Tomara que isso ajude o Pedro a se motivar pra ele voltar a jogar bola Porque o Pedro é diferenciado, joga muito Picoagem? Tamo juntos, é verdade? Até amanhã, Robinho! Até amanhã, valeu! Muito obrigado, até amanhã Amanhã a gente volta A gente vai falar muito, né? De Copa do Brasil que tá rolando aí Fogão que joga na quarta Fla-Flu na quinta Vamos falar de quê? Vamos falar da vida do Flávio Amérgola Vamos falar da vida do... Aí o tapetinho, ó A partir de amanhã, meio-dia Quer dizer, amanhã, meio-dia A partir de meio-dia Tamo de volta!